Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo A Karine Lessa Confecções está com uma promoção espetacular Além de uniformes, camisetas, uniformes para a sua empresa Bom você dar uma passada lá para conferir Lá tem uma boutique sensacional Rua São Geraldo 56, no bairro Todos os Santos Karine Lessa patrocinadora Do nosso momento esportivo Nós estamos batendo papo com o Diego Maia Praticante do Slackline O esporte que está invadindo as praças de motocicleta Agora invadiu mesmo, a praça de esporte Falaram que não vão sair de lá Toninho, Toninho da Covan, Rogério Pode preparar espaço para a galera lá É o ponte lá agora É o nosso ponte, nosso centro de treinamento oficial Nem teve autorização? Não, sem autorização, a gente só invadiu É público, né? É público, só chegar e invadir Mas é uma boa É bacana, olha, o Chile acabou a Copa América Enfim, o Chile ganhou uma competição É a primeira da história O país fez festa Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Chico Maia Que esteve lá no Chile cobrindo Aquele jornal Tempo Do jornal Sete Dias e Sete Lagoas Esteve cobrindo lá Espetacular Chico, parabéns Você que já cobriu sete Olimpíadas Sete Copas do Mundo Realmente deu um show de informação Eu acompanhei pelo blog dele Falou que lá funciona tudo A pista de ciclismo funciona O aeroporto funciona Tudo funciona O transporte público funcionando O metrô E o país, o povo muito educado Deu um show, fizeram festa Estão comemorando até hoje E deixou a Argentina chupando o dedo novamente 22 anos que a Argentina não ganhou um título O Messi até hoje nunca ganhou um título No time adulto Vamos conferir nos pênaltis A vitória do Chile E a festa no país Conferem A vitória do Chile Eita, como é bacana ganhar da Argentina Sempre bom Em qualquer esporte é muito bom Me desculpe, o Juan Farina Que é argentino, que é do ciclismo Você conhece o Juan Farina? Sim, sim Bom, Juan, desculpa, viu Você que você já virou brasileiro, né Juan? Tem mais de 30 anos que mora em Montes Claros Mas é torcedor de um time lá Acho que é o Boca, o River Plate Mas o Messi continua sem vencer um título internacional Estava todo mundo achando que a Argentina ia golear o time do Chile E foi um ponto atrás A Argentina segurou Acho que estava com medo Futebol é um treino complicado Mas já que você não gosta muito de futebol Você gosta do Sleek Line, né? É, eu gosto de esporte radical Para fazer um campeonato, o que vocês precisam? O recurso, além do local, o que vocês precisam para fazer uma competição? Então, a gente estava coletando já as informações, as ideias com o pessoal de fora Os atletas de fora que promovem os eventos de esporte radical lá Em BH, por exemplo, em Brasília E conversando com eles, eu comecei a dar uma pesquisada Sobre o que seria necessário para fazer um campeonato De nível mais alto em Montes Claros Já que a gente tem pouco praticante que executam monóbulas avançadas De nível armador, nível profissional Aí a gente está decidindo fazer um campeonato Só quando tiver a estrutura adequada para trazer atletas de fora O que daria uma visibilidade boa para Montes Claros De ter um campeonato de etapa desse nível E então a gente está planejando um encontro para dar uma movimentada Fazer um encontro de Sleek Line para poder dar uma movimentada Nessa cena que está pouco vista ainda Como é que é a competição? É pelas melhores manobras? A cobracia? Isso, é cada salto mortal Cada salto que cai de peito Cada manobra sentada Aquilo vai contando como uma manobra dentro de um combo De várias manobras E é como o skate, como o bike De todos os esportes de manobras E esse combo, depois ele é avaliado por juízes Por hábitos locais lá Que eles definem qual vai ser a pessoa que mais pontuou na rodada Aí são várias etapas Alguns campeonatos têm várias etapas E agora, logo nesse mês, se eu não me engano Vai ter um campeonato que vale ponto para o mundial Para o ranco mundial em BH E a gente está querendo formar um bonde de atletas daqui Para poder competir lá, pelo menos na categoria menos avançada Que é o nível mais adequado para a gente Ele está começando o esporte É, está divulgando ainda Olha, você sabe que o ano que vem tem a Olimpíada no Brasil E o Brasil tem feito história no vôlei Tanto de indoor como de praia E no último final de semana só deu o Brasil De seis medalhas o Brasil ganhou cinco Ouro no masculino E ouro, prata e bronze no feminino Lá na Holanda Numa arena, no mar Estrada no mar Trem bacana, espetacular E o Brasil fazendo festa E continuando falando de vôlei Chegou o assistente técnico do Montes Claros Vôlei, o Leandro Dutra Que estava no Canadá com a seleção brasileira Ele que é assistente E também chegou o Cadu Que estava na seleção brasileira Foi campeão É do Montes Claros Que tem emprestado pelo Cruzeiro E agora o time está completo Em agosto estreia no campeonato mineiro Conversei com o gestor Andrei No último final de semana Ele está tentando ver um amistoso Com a seleção brasileira sub-20 Tomara que aconteça E o caldeirão vai ficar fervendo Muito bacana o esporte em Montes Claros 158 anos Muito esporte acontecendo Teve meia maratona Vôleibol, basquete, futsal E muito mais E agora o Slackline promete vir para ficar mesmo Como que faz para praticar Quem quiser entrar com vocês aí na turma A iniciação no Slackline em Montes Claros Ela está funcionando da seguinte maneira A pessoa que tem interesse Que viu em alguma praça Em algum lugar da cidade E não conhece Não sabe como praticar Treinar ainda A gente está divulgando A gente tem um grupo no Facebook Que é o Slack Mock E nesse grupo A gente pega os números de telefone De quem realmente tem interesse Em colar nos treinos Estar junto com a galera E adiciona em um grupo No WhatsApp E a gente marca os treinos Em alguns lugares Igual a Praça do Esporte É um treino marcado Através dos grupos E se quiser colocar o endereço Você pode colocar dos grupos Telefone Então facebook.com.br Slack Mock Aí tem a página E também tem o grupo E aí Lá podem deixar os números de telefone Que a gente vai fazer um enquete Só para pegar os números De quem realmente tem interesse Em praticar na cidade É bacana Isso é legal O campeonato promete muito E falando em campeonato Vem aí O Montes Claros vai disputar O campeonato de futebol O ano que vem Esperamos que Além do Montes Claros Que o Ful Norte Volte com suas atividades Tem um campeonato Juventil e infantil Que o Ful Norte Vai disputar agora E também A equipe Do Montes Claros E falando de Esporte Especializado Continua os preparativos Da equipe de handball De Montes Claros Que vai disputar Várias outras competições E também Seletiva Para o Geng Jogos Escolares de Minas Gerais Peteca e Natação Nessa terça-feira E quarta-feira Lá no Montes Claros Tênis Clube Os selecionados Vão disputar A fase final No início de agosto Lá em Uberaba Novamente Alguns tombos Você já viu alguém Machucado Praticando Já acontece Todo esporte radical Todo esporte que exige mais De movimento corporal Ele tem um risco Todo esporte Ele tem um risco De lesão Só que faz parte O aprendizado do atleta É cair mesmo Levantar E seguir em frente Tá certo Olha O programa está Chegando ao final Quero agradecer O Diego Maia Aproveitar o Bruno Teve um problema Não pôde comparecer Bruno Que é do Mountain Bike também É Diego Muito obrigado Suas considerações Sucesso O espaço continua aberto Depois nós vamos fazer Um outro programa Lá Sim A gente vai trabalhar Mais nas imagens E vai pegar mais imagens Dos atletas Mais praticantes Mulheres Tem muita gente Que não estava No dia do treino Que vocês captaram As imagens lá Mas em breve A gente está aí de novo Obrigado Suas considerações Eu queria agradecer Ao pessoal aí Da cidade Que está movimentando Mesmo O grupo Que está divulgando Que está chamando O pessoal para praticar E queria pedir Ao secretário Mais atenção Para a gente Para os esportes alternativos Esportes radicais Porque dessa vez Eu tenho a chance De fazer diferente Vamos abraçar a causa Tá certo E com ele Nós estamos encerrando Mais um momento esportivo O programa tem oferecimento Da Karine Lessa Confecções Um abraço a todos E até o próximo E até o próximo E até o próximo E aí 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 Obrigado.